Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para voltar às análises, depois da live de ontem, que, diga, de passagem foi bem divertido, agradeço a galera. A gente tem a análise da Live Tech, não errei o logo, de fato, aquele logo ali com WDC Networks é o logo da empresa, não me perguntem porquê, não fui atrás, mas aparentemente é o logo da empresa e o nome da empresa é Live Tech da Bahia, tá? Então a gente tem uma oferta restrita nesse caso, então só para investidores qualificados, a gente tem ali a faixa indicativa, apenas a título de curiosidade, dado que a gente não vai participar, de 25,75 a 31,25, só para dar uma ideia de onde é que deve fechar o preço, a captação na faixa dos 720 milhões quando eu falo primária e 324 milhões quando eu falo a parte secundária, o início das negociações vão se dar no dia 23 do 7, então próximo, está bem próximo aí. A empresa iniciou a atividade em 2004, então consideravelmente recente, fornecimento, ela atua ali no fornecimento, customização, customizado, desculpa, de solução de tecnologia da informação e comunicação, tem montagem de produtos nas unidades industriais dela, ela tem duas unidades industriais, 52% das vendas vêm desses produtos que ela mesmo fabrica, o que ajuda na melhoria dessas margens, ela monta ali alguns produtos, mais 60 marcas, e aí eu coloco justamente a lista dos tipos de produto na tela, enquanto eu vou dando aqui alguns exemplos, mas eu acho que é importante ter essa lista aí para poder parar e ler e dar uma olhada para entender a que setor específico ela pega, comercialização de tecnologia wireless, transmissão por rede de dados, banda larga, segurança eletrônica, comunicação unificada, IoT, Internet of Things, Internet das coisas, controle de acesso a equipamentos de telecomunicação e por aí vai, segue uma quantidade considerável, incluindo inclusive geração de energia solar, e também todos esses produtos ali, pelo menos uma grande parte dos produtos, sendo disponibilizado aí com uma vertente que ela gosta bastante, que é Tech, Technology as a Service, então tecnologia como serviço, então ao invés da pessoa comprar o equipamento, a pessoa faz uma assinatura e aí acaba justamente gerando uma recorrência na receita, no faturamento, e mais do que isso, você consegue abrangir uma quantidade de clientes diferentes, uma vez que você não tem necessidade do cliente de fato fazer um investimento naquele equipamento, ele pode simplesmente pagar uma mensalidade. A operação, como a gente pode ver pela lista de produtos, é consideravelmente ligada à infraestrutura de telecomunicação, de tecnologia da informação, de segurança, e por aí vai, então é bem mais focada naquela parte de infraestrutura, menos na parte do consumidor final, isso aí vocês vão entender o que eu estou falando daqui a pouco. Na sequência, a divisão por faturamento e lucro líquido dessas duas categorias principais, telecom e corporativo, dos produtos dela, para a gente ter justamente um pouquinho de cor, do como é dividido o faturamento e o lucro líquido, de o que vem de onde, dá um pause aí para quem quiser dar uma olhada mais a fundo. A operação tem presença no Brasil, Panamá, Colômbia e nos Estados Unidos, o mapa na tela justamente mostrando aí a abrangência dessa operação no que tange geograficamente. O operacional financeiro da operação, e aí desculpa pelo operacional financeiro da operação, bem positivo, a receita líquida vem crescendo em um ritmo forte, não impressionante, mas consideravelmente forte. Quando a gente passa ali para a tabela toda dos dados, a gente vê que a margem ebítida é forte, em 2020 a gente tem uma margem mais positiva, muito provavelmente ajudado pela pandemia, que tem aí um pulo, tem um empurrão nessa direção de telecomunicação, uma instalação maior de internet melhor em casa, uma vez que estava grande parte das pessoas tendo que desempenhar de casa, trabalho, escola e por aí vai, e a gente segue nesse negócio. Não é negativo esse aumento, quando eu falo ali margem e ebítida nesse período, mas é bom ter a noção do motivo disso, justamente para não ter uma expectativa de continuidade disso nos próximos anos, justamente acalmando ali a expectativa para os próximos períodos que devem retornar, na minha visão, a níveis anteriores, o que novamente não é negativo. A empresa vem lucrando também consistentemente nos últimos três anos, o que é bem positivo, mostra uma consistência desse resultado. A alavancagem é um pouco alta, quando a gente fala do primeiro trimestre de 2021, a gente vê lá nos 2,2, 2,2 vezes, dívida líquida sobre a 20 é um delta alto, é algo para acompanhar, mas a empresa demonstra claramente, se a gente olhar ali, a evolução dessa alavancagem nos períodos anteriores, nos anos anteriores, ela demonstra claramente que ela tem capacidade de lidar com isso e ainda assim manter o resultado positivo, justamente vide esse resultado, lucrando ali nos últimos três anos. A estruturação do IPO joga 47% aproximadamente da operação a mercado, acho que é algo para a gente saber, tem um pedaço considerável de jogar no mercado. A destinação dos recursos na tela, basicamente padrão para a operação, um forte foco ali na expansão daquele tech as a service, da tecnologia como serviço, então aqueles serviços de, eles têm a pretensão de investir um pouco mais nesses equipamentos para poder justamente levar esses equipamentos à alocação e aumentar a percentual do faturamento que eles têm com esse tipo de operação, que tem ali uma recorrência que é interessante. Falando nisso, na tela, o prazo médio dos contratos de tech as a service e a participação desse tipo de serviço no faturamento total, acho que é bem interessante, ele é relevante, se não me engano, dá uns 36%. E além disso, o número de clientes e o ticket médio, justamente para a gente ter uma ideia da evolução desse tipo de operação. Então, pause aí para quem quiser, para justamente dar uma olhada. A operação me lembra consideravelmente a operação da Multilaser, a M-LAS3, que a gente fez o pedido de reserva, com um foco maior no quê? Em produtos vinculados à infraestrutura, que é um pouco diferente da Multilaser, que está com produtos mais vinculados a consumos e bens duráveis ali, bens de uso do consumidor efetivamente, como celular e por aí vai. Então, assim, acho que essa diferença é bem o que tange aqui as operações. A operação da Multilaser é consideravelmente maior, mas eu não acho que esse é o ponto. Acho que o ponto é justamente o tipo de produto que eles estão atuando. A precificação é consideravelmente parelha quando a gente olha um comparativo. A gente vê ali que a operação da Multilaser é um delta mais barato quando a gente fala de preço sobre lucro. E aí daria para levantar toda aquela questão do lucro, a metade de desconto de tributação, e por aí vai, mas não acho que é esse o ponto. É só para a gente ter uma ideia. E consideravelmente mais cara a operação da Multilaser quando a gente olha o preço sobre ebítida. Então, a capacidade de geração de caixa operacional, se a gente usar o ebítida como uma proxy disso, fica muito mais barato quando eu falo dessa operação aqui da LiveTech. Finalizando, eu considero as duas empresas, tanto a Multilaser quanto a LiveTech, boas opções de investimento. Eu não tenho interesse em ter mais de uma dessas, desse ramo aí de fabricante de produtos ali, de montagem, por aí vai, que tem fábrica aqui, que trabalha com distribuição e venda desses produtos próprios no portfólio. Então, acho que uma dessas é mais do que o suficiente para se expor a esse setor. E eu prefiro o portfólio de produtos da Multilaser. Isso porque é consideravelmente mais voltado ao consumidor. Eu acho que tem ali um maior benefício disso, médio e longo prazo, especialmente com a possibilidade de políticas um pouco mais populistas, tanto da situação do governo atual quanto de um possível retorno de esquerda ao governo ou manutenção desse governo atual. Então, acho que isso daí pode se beneficiar consideravelmente. E é mais abrangente quando eu falo ali no número de categorias. Eu vejo com uma menor correlação quando eu falo, por exemplo, o fato da Multilaser ter PET, ter produto para PET, para animal de estimação, e celular no mesmo portfólio. Isso daí, de fato, gera uma redução na correlação entre os produtos de forma a reduzir o risco sistêmico nesse tipo de setor. Mas isso é, pura e simplesmente, uma preferência pessoal minha. Não desabona a operação da LiveTech em nenhum sentido, tá? Eu não tenho interesse nesse ativo aqui, justamente por essa questão. Não acho que vale a pena expandir com mais de um ativo vinculado à manufatura e fabricação de bens ali para revenda e distribuição, mas acho que temos aí duas operações interessantes. Essa daqui é uma operação bem interessante, só a minha escolha, Multilaser, por causa justamente do portfólio de produtos. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá, disponível para tirar dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mais detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.